Paulina Xiziano foi agredida e confiscada pelo fone celular por indivíduos supostamente pertencentes a uma igreja. Uma das pessoas que, segundo as suas próprias palavras no vídeo, estava trajada de branco. Sabe, quando uma pessoa está trajada de branco, a primeira coisa que essa pessoa transmite é paz, né? Porque o branco é cor da paz, né? O indivíduo trajado de branco depois agride alguém. É um contraste isso. É um contraste. Um indivíduo trajado de branco a cometer uma ilicitude. Dizem que pertence a uma igreja e eu me questiono. Como é que você, pertencendo a uma igreja, vai sair com uma senhora indefesa? Logo, Paulina Xiziano. Uma cota, 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 cota. Já está na terceira idade. Agredir mesmo a terceira idade. Agredir mesmo uma cota. Agredir a nossa velhinha, Paulina Xiziano. Para quê? Gostava de aproximar e dizer, epa, tia Paulina, epa, aqui as coisas são assim, 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 epa, epa, não faça isto, nós não queremos conversar, né? Como se diz na gíria, é falando que a gente se entende. Diálogo. Agora, quando não há reconciliação neste país, as coisas complicam. Vamos lá ouvir agora, meus amigos, os depoimentos de Paulina Xiziano. Hoje houve um episódio muito estranho. Quisemos fazer fotografias nas imediações da Igreja Divina Esperança. Porque estamos a preparar um vídeo que precisa de algumas imagens. O que aconteceu foi que os seguranças da dita Igreja vieram ao nosso encontro e disseram, aqui nas imediações nós não permitimos que se façam fotografias. Até aí estava tudo bem. E disseram que tínhamos que ir à esquadra para resolver a questão. Ficamos à espera mais de duas horas. Os polícias não nos diziam nada. Polícias não. Os seguranças da Igreja não nos diziam nada. Até que nós reivindicamos. Vamos ou não vamos para a esquadra. O que aconteceu a seguir é que veio um senhor vestido de branco, que parece ser a pessoa mais suprema da Igreja. Abriu a porta do carro com muita arrogância e mandou a sua agente tirar imagens da Paulina. Porque, não sei, acho que se calhar fiquei terrorista. Moral da história. Tiraram as minhas imagens com que fim? Confiscaram meu telefone celular. Quem são eles para fazer isso? O Eduardo Salmo foi gravemente agredido, o nosso Maestro das Palavras. O meu assessor, Vieira Amário, apertando o pescoço. Quase que eu ia morrendo ao ver aquela coisa horrível. O Job, nosso amigo que está doente, foi maltratado. E eu pergunto, quem são eles para me impedir de fazer uma imagem na rua do meu país? Quem são? E por que agrediram essas crianças maravilhosas com que trabalham? O que querem fazer com as imagens da Paulina? Então, é muito triste o que aconteceu. E o senhor que ordenou que eu fosse fotografada, era um senhor vestido de branco e parecia ser o chefe da igreja. E falou com uma arrogância extraordinária. Então, é isso que queremos comunicar? Sofri eu, agressão psicológica. O Vieira Amário, o Eduardo Salmo, sofreu agressão física. O meu amigo doente, sofreu outras formas de agressão. Desse lugar chamado Igreja Divina Esperança. É o que eu tenho para comunicar. Agora, a pergunta que eu coloco é que igreja é essa, Divina Esperança, que tem membros agressivos? E logo foram agredir Paulina Xiziana. E depois, como também temos muitas igrejas aqui. Sabem, um dia desses, há anos, eu passei de um sítio, estava escrito um nome bonito, não vou dizer o nome. Eu pensei que fosse uma loja aquilo. Vinha a casa de qualquer coisa. Só vinha a casa de qualquer coisa. Eu pensei de uma loja dele, o cara vender artigos relacionados. Chego lá, é igreja. É igreja. É igreja. Igreja, igreja, igreja evangélica, Cristo chega amanhã. Mas, amigo, que nome são esses? Cristo dele falou convosco e ele chegará amanhã. Igreja evangélica, Cristo chega amanhã. Mas também o Ministério da Justiça tem que começar a ver bem esses nomes das igrejas. Não é só aceitar nomenclatura por aceitar. É preciso ver bem esses nomes. Igreja evangélica, Cristo chega amanhã. Amigo. Ok. Ouvimos aqui o depoimento da mamãe Paulina, da mamãe Paulina Xiziana, em relação àquilo que lhe aconteceu. Ela estava preparando um documentário, etc, etc. Como também ela se preocupa com muitas coisas que acontecem no nosso país, ela faz o seu trabalho de filantropia. E pronto, deparou-se com este cenário, em que indivíduos, um dos quais vestido de branco, agrediu e ainda confiscou o seu telemóvel. E conforme ela própria disse, pertence a uma igreja. Eu pergunto, qual é o problema de você tirar uma fotografia num espaço público? Eu posso sair aqui agora, descer aqui perto, para a catedral, tirar uma foto na catedral. É um espaço público. Posso sair agora, ir aqui à Igreja de Covo, aqui, e tirar foto. Ou posso ir à Igreja Metodista, aqui na Malanga, aqui, com o Ancacana, e tirar foto. Posso ir à Igreja Universale, e tirar foto. Posso ir à Igreja Universale, e tirar foto. Posso ir a qualquer sitio. Posso ir à parroquia, como chama aquela, Santo Antônio da Polana, e tirar foto. É um edificio bonito. É um lugar público. Qual é o problema de eu tirar foto? Quer dizer, aqui já não se pode entender. O único sítio que é proibido tirar foto na República de Moçambique, sabe onde é que é? Na Ponta Vermelha. Quer dizer, acho que nem é o único sítio. Não é o único sítio. Não é só na Ponta Vermelha. Mas na Ponta Vermelha é proibido tirar fotografia. Até tem placas lá. No gabinete do primeiro-ministro, não é qualquer um que tira fotografia também. Apesar de ser um edifício, vamos lá, um edifício histórico, bonito, aquela engenharia antiga, etc, 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 arquitetura antiga. Mas não é qualquer um que chega ali e quer tirar foto. Tem sinais. Ou seja, todos os sítios onde é proibido fotografar, por lei é obrigatório que se coloque uma placa que diga proibido fazer foto ou filmagem. Se você passar pela Juiz Nereiro, no edifício onde trabalha Sua Excelência, Senhor Presidente da República, você vai encontrar lá esta informação que diz que aqui você não pode tirar fotografia, nem pode filmar. Está a perceber? É proibido. Na ponte de Maputo-Catembe, por exemplo, está lá. Não pode tirar fotografia, nem filmar. Mas por que... Algumas pessoas até perguntam por que não se pode tirar fotografia na ponte de Maputo-Catembe. Não é só porque não se pode tirar fotografia na ponte de Maputo-Catembe. Porque é uma infraestrutura pública. É algo que nós... Do qual nos orgulhamos. É que algumas pessoas podem usar o pretexto de quererem tirar foto. Para vai, tu te cometa lá. Está a perceber? É uma medida preventiva. Então, todos os sítios... Todos os sítios onde é proibido tirar foto, tem que ter informação que diga que aqui é proibido tirar fotografia.